Tem capa nessa miséria, gente, ó. Vai de novo, cara. Tem capa no alto. Pô, capa. Olha o capa, olha o capa. Olha o capa. Vou começar de novo, eu vou começar de novo. Quem que tomou o capa assim? Vai pegar o cara e vai descer no morro. Sei lá quem foi. Boa. Olha o gelo, ele não sai. Pior que quando eu começo a ficar dando peito, depois eu tento publicar. Oxi, travesseiro. Tô fazendo meu gelo, pô. Ô, baila. Ele não. Ele tava jogando minha cama, eu nem vi o alvo. Isso, isso, isso. Tem que matar. Ave Maria, eu com set de vida, dude. Vai o Red Edition, caralho. Respeita, pô. Red Edition aqui, caralho. Vai, vai, vai. Vai. Não. Como que ele morreu? Vou lá. Como? Não. Como que ele morreu? Vou lá. Tá em choque? Ah, que avogado não viu? Nossa, pega a capa, mano. Não, tu não é? Ah, foi mal. Foi mal aí, cara. Estão perdendo. Não. 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 Não.